A bola tá rolando pra você. O Curitiba pelo lado direito, o Rodrigo Efner, meteu essa bola pra área. Defendeu o Vitor, a galera gostou. A galera gritava, vai, 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 e ele foi. Olha aí o cruzamento dele. É uma bola complicada, você vê que passa muito perto do jogador do Curitiba, ali qualquer toque, acontece o desvio, né? Mas o goleiro muito bem posicionado, aliás, Paulista, Victor, tem 1,93m, isso sim é altura pra goleiro, viu? Trabalha a equipe do Grêmio, enfiada pro Magrão, olha só, chute o dedo pro gol, e a defesa do Edson Bastos. O Magrão olhou, viu que tava limpo, bateu. Ele até se surpreendeu, você viu que ele entrou no corredor, aliás, ele é volante, mas quando o Grêmio tem a posse de bola, o time todo sai. Se quiser, do lado tem o Rodrigo, ainda o João Henrique, ele insiste ali pelo meio. Keirisson, Keirisson de novo, dois marcadores em cima dele. O Curitiba vai tocando, na velocidade, tenta chegar, bola pro gol. Pela linha de fundo, Ricardinho lá pelo lado esquerdo. Olha aí, pra você curtir a chegada do Ricardinho. Tá certo que não pegou bem. Ele pode chutar, mandou pro gol, o Edson Bastos colocou pra escanteio. Escanteio pro Grêmio. Olha o pico. Veja só. Ele deu uma pancada ali e o Edson botou pra fora. Rodrigo. Meteu essa bola pro Hugo, chegou nele, aceitou. A batida pro gol, bola pra fora. Na tentativa do Hugo. Veja aí, levantamento do Rodrigo, ele dominou, botou no chão, ajeitou e bateu. A bola subiu, foi pela linha de fundo. É, o passo foi perfeito. Ele dá a passada pra trás, domina no peito. Aliás, bom jogador esse Hugo, hein? E apareceu na contusão do Keis, né? Contra o Palmeiras. Ele teve a distensão e acabou dando a chance pro Hugo aparecer. E ficou como titular aí, absoluto. Tocou pro Pereira. Olha o Grêmio, subindo com o Pereira. Bateu pro gol, o Edson se esticou. A bola passou. Mancha. Ali no meio. Pode até arriscar se quiser. Preferiu trabalhar com o Hugo. Hugo. Deixou pro Keirisson. Ele bateu. Passou perto a bola dele. Segundo tempo. A bola tá rolando pra você. E o Grêmio tá no ataque. Com a cobrança do escanteio, o Jacko meteu pra área, pro gol. Gol do Grêmio. Marcel está na torcida tricolor em Curitiba. Coloca o Grêmio na frente com três minutos do segundo tempo. Cobrança na medida do Jacko na cabeça do Marcel. E ele bota no fundo da rede. Aí não deu pro Edson Bastos. Um pro Grêmio. Zero pro Curitiba. Curitiba trabalha. A tentativa do Paraíba. Ele chegou de esquerda. O Paraíba queria o escanteio. Vamos ver a jogada. Henrique Dias. Carlinhos Paraíba bateu forte. A bola chegou a fazer uma curva. Mas foi pela linha de fundo. Levantamento pra área. Afasta a defesa do Grêmio. Mancha de longe. Bateu. Pegou o Vitor. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Pra você ficar por dentro de todos os detalhes. Olha a chegada do Curitiba. Chance. Bola pro gol. Sobre o gol do Vitor. O Keirisson tentou encobrir o goleiro. A jogada do Marlos. O passe pra ele. Veja aí. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta apenas pro Vitor. Ele não tinha muito mais tempo. Que já chegava a marcação no carrinho ali. Quis tocar rapidíssimo. E fez. Olha que deu azar. A bola saiu, né? Mas foi por muito pouco. Termina o jogo aqui no Couto Pereira. Zaro pro Curitiba. Um pro Grêmio.